O Everton pediu condição legal, olha o gol, lá vem Everton, bateu, GOOOOOOOL! É do Flamengo, Everton, Everton num contra-ataque mortal, se posicionou bem, esperou o momento de ser lançado, Coroço dava condição legal, Everton, terceiro gol do Flamengo, 3 Flamengo, 0 Emelac, Everton! Muralha na boa, na bola, lá vem Flamengo com Everton, é do jeito que ele gosta, Everton bateu pro gol, na trave, Everton! É tiro de meta pra André, o torcedor gostou! Ele ganhou! Encarou a marcação, bateu cruzado, a bola explode na trave, gol jogando mais adequado, jogando no meio campo, ótima bola, pro Hernani, pro Everton, olha o gol, olha o Everton, olha o gol, perdeu! Quignone salva o Emelec! Alexandro tocando pro Hernani, ótimo, passe pro Everton, ele dribla o goleiro! Everton, Flamengo levou vantagem, Everton dá uma acelerada no lance, vem pra entrada da grande área, tem falta do Mena! Caibor pede mais atrás, Mena, na jogada com Everton, valeu a raça, valeu a vontade do jogador do Flamengo! Tá mexer no esquema tático da equipe! Cobrança fechada na direção do Wallace, Quignone estirou de cabeça a sobra do Flamengo, Everton no canto! Gol! É do Flamengo! Everton! O Flamengo busca o empate e rapidamente consegue! Everton! Um pro Flamengo, um pro Bolívar! Chute colocado no canto! O Flamengo empatou com o Everton! Na habilidade do Paulinho, dentro da grande área, tocou pro meio, Alexandro, o gol! Gol! A jogada do Paulinho foi ótima pela direita, cortou pro meio, se reequilibrou, achou o Alexandro, tentou a finalização, Everton! Tocou pro João Paulo, lá vem o levantamento pra área, pro Hernani, de cabeça, na trave! Olha o rebote! Gol! O do Flamengo! O do Flamengo! Everton, camisa 22! Aproveitando o rebote da trave! No topo de cabeça do Hernani, tocou na trave, o Everton tá bem esperto, pegou o rebote e mandou pra rede! E o Flamengo, larga na frente, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca! Um para o Flamengo, zero pra Cabo Friense! Everton, camisa 22! Muralha, passou bem, e parecia um pouco adiantado o Everton, bateu pro gol, Mauro! Grande lance, né, o Moura? O toque, Alexandro, Everton! Gol! É do Flamengo! Olha o brocador de cabeça no travessão! O Flamengo já marcando presença aí no ataque! Aqui vem o Atlético Paranaense, Everton limpou, bateu pro gol! Gol! É de Everton, é do Atlético! Ele limpou bem, trouxe pra perna esquerda, pra canhotinha, que é a boa! Escapuliu da marcação do Ferro... Gol! Gol! Do furacão! Everton empata o jogo no estádio Independência! Aos 40 minutos do segundo tempo, o Atlético Paranaense deixa tudo igual em Belo Horizonte O passe foi açucarado, Everton apareceu, perna direita na bola Na saída do Vitor, mandou pro fundo do Barbante O jogo tá igual, igual no estádio Independência Léo Olha a chegada, é boa, Léo bateu Tá na rede Chute veio direto pro gol, o Ricardo Berna foi surpreendido Abre o placar o Atlético Paranaense Aos 5 minutos de jogo, aqui na Arena Pernambuco Camisa 22, Atlético Aí a zaga do Náutico, perigo, Everton bateu Tá na rede Gol 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 Olha o passe, deu condição legal, Della Torre Veja a jogada mais uma vez na enfiada de bola do Everton, Luiz Antônio lá em cima Olha o Everton, ergueu a cabeça Na perna esquerda, o Marcelo se movimentando, ele deu passe pro Della Torre na cara do Paulo Vitor Lá vem o Atlético, lá vem o furacão A bola com o Everton, pra buscar em de fundo Levou, suspendeu, Zezinho de cabeça Gol Do Atlético Veja aí, lance bem costurado Jogada do Everton, linha de fundo, suspendeu o Zezinho Uma cabeçada mortal Mortal O Atlético Paranaense, no jeitão No melhor estilo furacão 1 a 0 Essa é a jogada certa Tem dois marcadores, ele segura, tenta dançar pra cima do Juninho Chega o Manuel Chega o Everton Japão correria, vai-se embora ali Carlos tentou pegar o atalho pra chegar na frente Ainda o lance atleticano Marcelo fez o drible Foi pro chão, Marilson Olha o lance na frente, tentativa de passe pro Everton Tem a marcação do Alisson, ele já girou Que bolão, Marcelo invadiu Perna esquerda, mandou cruzar Enfim, o detalhe, quem tiver mais sorte também, ganhou o jogo Olha a bola pra grande área Olha a falha, é Roger Everton, categoria No peito, coloca no chão Olha o Everton No peito, no chão Dominou na perna Outra vez ele é buscando a jogada O passe sai lá na esquerda Everton Passou de meia lua, já entrou na área É rolou no meio É rolou no meio Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o jogador colorado é no chute direto pela linha do fundo. Na direita. Everton tem habilidade. Sai da ponta na diagonal. Pode voltar como o anel preferiu mandar para o gol. Passou perto. Passou perto demais. Está fazendo um belo campeonato. Esse garoto na perna esquerda. Subiu. Chega na bola. Evita a saída. Fez o passe mais atrás. Olha o Atlético. Ederson está pedindo um chute para fora. Aí o Framérida. Boa bola no meio para o Everton. Busca espaço na perna esquerda. Paulo Vitor. Ficou na dúvida. Se essa bola ia para fora ou não. Olha mais uma vez arriscando. Jogando com muita confiança. O Everton. A defesa do Paulo Vitor. Cobrança rápida do Atlético. Everton. Cruzamento para o meio. Bola perigosa. Gonzales. Fora a bola. Disse o árbitro. Está valendo. Está em jogo. Aí o Everton. Coloca em velocidade. Tem ali o Marcelo ao lado dele. Leva a jogada pelo meio. Pode bater. Aí o Everton na perna esquerda. Teve desvio. Deu para o gol. O Everton. Veja mais uma vez. Teve desvio. A bola. A bola. A bola. A bola. Olha o passe na frente. Olha o Marcelo. Renan. Para fazer uma grande defesa. Enderson Moreira. Fica louco. Você está vendo de novo o passe do Everton. A esperteza do Marcelo. Mas a grande defesa do Renan. Posicionamento legal. Vindo de trás. O Marcelo. Veja aí. Tudo certinho. Que passe, hein? E o Marcelo ia fazendo o correto ali. Bruno Silva. Everton. Dois em cima dele. Ele busca fazer o cruzamento. Olha o delator. A bola que veio na medida. Veja aí. Não pensou duas vezes. Botou o pé na bola. O cruzamento preciso. Desse que está jogando demais. Everton. Para a Della Torre. Della Torre. Dessa vez. Fez como centroavante. Aparece aqui pela esquerda. Jogada do Juninho. Everton. 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 Mete no ataque para Ederson. Everton. Everton. Na meia lua bateu. Marcelo Lomba. Estica o braço. Prendeu bastante. Virou no Magal. Já deu um tapa na direita para o Cicinho. Voltou com ele na marcação. Voltou bem para ajudar o Everton. Chegou bem cortando o Ferron. O jogo está valendo. Cicinho pediu uma falta ali. Manda seguir o hábito. Arrancada lá na esquerda do João Paulo.